Estamos aqui mais uma vez para comemorarmos a Páscoa. A Escola Daniel Berg e os alunos do período vespertino da educação infantil ao primeiro ano estarão apresentando uma música, o verdadeiro sentido da Páscoa. E também estarão assistindo os fantósitos que estarão explicando qual é a nossa Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é uma das datas da vitória de todo cristão. Jesus ressuscitou e vindo para a Páscoa. E seremos breves. Teremos apenas três atribuições para os nossos alunos, os segundos, os terceiros e o quarto até o fim do ano. E nesse momento, eu pedi a Cláudia para fazer aqui um breve relato significado para os homens da morte inteira. A Páscoa era aprimorada no mês da saída do vestido. No décimo quarto dia, a tarde, os crentes mataram o cordeiro Pascal. Na tarde do dia seguinte, iniciara-se a grande festa da Páscoa, que durava-se cerca de sete dias, mas somente o primeiro e o sete dias eram particularmente solenes. O cordeiro ouro deveria ser sem defeitos, sem água, macho, no primeiro ano de vida. Então, eles comprimam o cordeiro a saco como uma páscoa em uma salada de ervas amadas. Ela se orgulha de promover essa páscoa, até porque todos os cristãos sabem que a vitória nossa é estar no sacrifício da Cruz do Calvário. E no domingo da Páscoa foi a exposição. Jesus vive e vive para sempre. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor, S-C-O-A P de passagem, A de amor, S-C-O-A E foi um bomacho muito sancura, carbonara e porreira. Por isso que estou meINS assim. Você tem questão. Então, eu não devo começar a ter prisioneISM. Eu vouem chocolate, eu não gosto. Claro que não. Eu também gosto muito de chocolate. Então, podemos esquecer da política e do sentido da pasta. Você tem ação. Só uma moa muito, muito, muito grande para o app Drop. Ouça o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala nada de Jesus Diga a corrente e o amor Jesus é a nossa páscoa Diz-nos que manifestou o amor de Deus Para conosco Que Deus enviou o Seu Filho Mude gente ao mundo Para que por ele ficamos Jesus é a nossa páscoa Ele nos levou com todas as Suas iniquidades Ele sai a todas as Suas enfermidades Jesus é a nossa páscoa Ele nasciou-se a si mesmo Provando a forma de cérebro Fazendo-se semelhante aos homens Jesus é a nossa páscoa Ele nasciou-se a nossa páscoa Ele nasciou-se a si mesmo Sem obediente até a morte E morte de cruz Jesus é a nossa páscoa Jesus é a nossa páscoa Com apresentação dos nossos alunos A verdadeira páscoa O que significa páscoa para vocês? O que significa páscoa para vocês? Doces? O que significa páscoa para vocês? O que significa páscoa para vocês? Deus! Os homens da morte eterna Amém. 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 Parabéns a todos vocês, pela belíssima participação. Estão em liberdade, nossos alunos, viva a sala, e todos os pais, aguardem a chegada de sala. Fecho aqui, com muita gratidão, a presença de vocês, a presença do Senhor Jesus. E no fim de sábado, quando já nos contava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria foram a ver o seu culto. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, do centro do céu, chegou removendo a perna e sentou-se sobre ela. E o seu Senhor é salvador, sede em Cristo o caminho para o céu, ódio e orientador, há de alegria, amizade e amor. Quando Jesus Cristo sua vida entregou, a minha Páscoa bem mais doce se tornou. Morreu na cruz, foi assim que me salvou, mas no terceiro dia ressuscitou. Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A De novo! Páscoa, Páscoa, P-A-S-C-O-A